MC Market dessa terça-feira, hoje é dia 29 de agosto de 2023, estamos chegando aqui com os principais destaques, os principais assuntos que estão movimentando o mercado financeiro e Bovespa subindo 0,74%, sustentando 117 mil pontos, chegou até mesmo a tocar os 118 mil pontos, na máxima intradiária 118.493 pontos, muito sustentado pelo cenário externo, um certo otimismo que toma conta dos mercados internacionais, acabou batendo aqui no Ibovespa também, principalmente num momento em que o relatório de empregos lá nos Estados Unidos, o relatório Joutz, trouxe uma criação menor de vagas do que era estimado pelos analistas, era estimado ali cerca de 9 milhões e meio de vagas criadas e o número divulgado hoje ficou em cerca de 8 milhões e 800 mil vagas. É um pouco menor do que o esperado, trazendo um certo alívio para a pressão que o mercado de trabalho influencia na decisão da política monetária, claro que o dado mais aguardado é o da sexta-feira, é o payroll do mês de agosto e que o mercado monitora bastante, mas esse número divulgado hoje, uma prévia, se a gente pode dizer assim, de alguns dados de emprego lá nos Estados Unidos, trouxeram animação para os mercados. Bolsas americanas sobem, os títulos americanos, eles têm um prêmio menor, está fechando a curva dos títulos do tesouro americano e isso trazendo um certo otimismo. Além disso, no cenário internacional, a gente viu a China promovendo alguns estímulos, a China buscando estimular a economia, o que pode ser uma boa intenção para a movimentação aqui no Brasil também. Dito isso, a gente vê a Vale, saltando aos olhos aqui, quase 3% de alta nesse pregão de terça-feira, muito nessa conjuntura do cenário internacional, principalmente quando a gente fala lá do cenário chinês. A gente traz essa perspectiva para as commodities e, claro, mesmo com o minério de ferro, trazendo essa perspectiva mais alta no cenário também, isso acaba, lógico, influenciando a Vale e outras mineradoras e siderúrgicas. A questão não é só a Vale que está puxando o índice, praticamente todas as empresas que mais têm peso no Ibovespa acabam sustentando essa alta. A gente fala de Vale subindo quase 3%, os bancos, o Itaú subindo 1,8%, o Bradesco subindo 1,18% e Petrobras, as ações ordinárias subindo 0,15%. Dessas que puxam o índice, apenas a Petrobras preferencial, as ações Petri 4, acabam experimentando uma queda de 0,5% neste momento. Um pouco descolado do que está acontecendo com a ação ordinária, que sobe 0,2% agora, mesmo quando a gente fala do petróleo nesse cenário de elevação da comodidade. Inclusive, a gente vai repercutir um relatório da Barclays falando sobre o cenário do petróleo, que o mercado de petróleo tem resistido a todas as pressões e aos dados fracos da China, deixando aí apoiado por indicadores de demanda melhores do que o esperado e sinais de estabilização na indústria americana. Cenário de petróleo traçado pelo banco, pelo Barclays, trazendo essa perspectiva para o petróleo e a gente, claro, debatendo toda essa informação. Além disso, o cenário doméstico também está olhando, monitorando, aquela grande diferença de desempenho entre Marfrig e Minerva, as duas companhias envolvidas numa negociação onde a Minerva comprou uma série de ativos da Marfrig. E isso trouxe um certo otimismo para a companhia que foi alvo dessa intenção, que é a Marfrig, subindo 8,92%, chegou a subir mais ao longo do pregão, e Minerva caindo 16,5%. O que será que os investidores gostaram de um lado e não gostaram de outro para ter esse movimento tão, tão, tão profundo na companhia neste momento? É isso, claro, que a gente vai repercutir por aqui com o Marcos Aravalho, que já está chegando para a nossa programação, para o nosso BMC Marketing dessa terça-feira. Sempre um prazer, sempre muito bem-vindo, Marcos Aravalho. Boa tarde para você. E aí, terça-feira agitada, chegamos com muitas notícias, muitos movimentos no mercado financeiro. Muito boa tarde, boa tarde, Felipe, boa tarde a todos. Assunto é que não falta para essa terça-feira. E eu sempre falei, pô, não, o dia mais importante, mais agitado da semana vai ser sexta-feira. O mercado antecipamos sexta-feira para terça-feira, com muitas notícias, novidades, seja em Brasília, seja no mercado internacional, seja no mundo corporativo. Assunto que não falta, nem sei por onde começar, mas a princípio também vamos seguindo com mais um dia de alta no nosso Ibovespa aqui. Hoje, depois de muito tempo sustentado, talvez, lógico, a gente vai falar de Marfrig, de outros cases, mas talvez sustentado um pouco por Vale, entre as ações mais líquidas, mais negociadas, a Vale vai chamando atenção, querendo segurar, sustentar um pouco, ir na contramão da Petrobras. Vamos ver se consegue trazer um índice positivo. Mas eu acho que o assunto corporativo é Marfrig e Minerva, nesse curto prazo. Então, começaremos por eles. Você falou, não sei por onde começar. Eu sei, Marcos Saravalli, vamos começar por essa negociação, esse deal, Marfrig e Minerva. Marfrig vendendo suas plantas aí para Minerva. São 7 bilhões e meio de reais. E aí eu queria entender um pouco sua visão sobre esse deal, Saravalli. E, primeiro, um pouco sobre o que chamou a atenção, o que poderia ter feito a Minerva ter esse olhar para Marfrig. E aí, depois, a gente expande um pouquinho a respeito da movimentação diária e o que os investidores podem ter interpretado para ter essa movimentação toda. No deal em si, Marcos, qual a perspectiva, qual a visão? Como a gente sempre diz, interpretado está aí. A interpretação já está dada. O mercado, particularmente, olhando... Vamos fazer uma retrospectiva, né? Vamos andar alguns anos para trás antes de ir para frente. Eu tenho certeza, mas absoluta, que há 15 anos atrás, ninguém, mas nenhum analista, nenhum estrategista esperava esse desenho que a gente tem hoje do setor de proteínas no Brasil. É lógico que a gente tem uma participação gigantesca da JBS. A JBS continua sendo líder brasileira, líder mundial em diversos segmentos. No caso também de carnes aqui, que a gente vai falar, particularmente. Então, a gente teve uma aceleração da participação no JBS, hoje gigante mundial. Mas, principalmente, lembra quando a gente fala de processados, que acho que a grande discussão é essa, né? Que vão colocar, assim, talvez bens ou itens que tenham um valor agregado, adicionado dentro desse produto. Então, é muito mais Marfrig. Mas lembra que a gente tem duas marcas, Sadi e Perdigão. Eu estou falando há 15 anos atrás, né? Mas o quanto que mudou, ninguém, eu, Marcos Travalho, nunca poderia esperar. E até parabenizo, até pela sua excelência, até mesmo a agressividade da Marfrig. Hoje a Marfrig, ela participa e não só, também tem ações, é acionista dentro de vários ativos da Marfrig, Brasil Foods. Então, o que o mercado está lendo hoje? Lembra do que aconteceu? Eu vou fazer um paralelo aqui, depois vocês me dizem aí no chat se o paralelo foi muito ruim assim ou não. Mas lembra do que aconteceu com a Natura, quando ela vendeu algumas operações? E mesmo vendendo as operações, desalavancando, no curto prazo, as ações reagiram negativamente. Porque todo mundo falou, pô, vendeu, vendeu bem, vai levantar caixa, mas vendeu as melhores operações. Vai sobrar o quê? Vai sobrar as piores operações? Então, é mais ou menos isso que está acontecendo nesse momento, nesse curto prazo. Isso vai durar pela eternidade, próximas semanas, próximos anos? Não. Até porque o Minerva, ele está sinalizando que ele vai gerar sinergia, sempre aquela preocupação. Eu estou comprando, mas eu tenho uma expansão de margem esperada em 100 base points, 200 base points em relação às sinergias. Mas basicamente, o que o acionista Marfrig está lendo é, o Marfrig conseguiu vender, talvez, entre aspas, não me entendam mal aqui, mas são as piores operações, ou operações que não têm tanto crescimento, não têm tanto valor agregado. Vou continuar com o mundo do processado, muito mais focado, talvez, no mundo que é a antiga Brasil Foods, e deixar um pouco das minhas operações originais para o Minerva, particularmente. Então, a gente tinha um problema, um desafio, ainda tem um desafio grande em termos de alavancagem, esse é o primeiro ponto, ajuda muito o processo de desalavancagem, continua com uma alavancagem bastante alta a Marfrig, mas em um patamar bem menor, menos preocupante, e a gente também tem agora o foco em processados, que a gente sabe que tem margens melhores, você consegue ter preço, você consegue ter marca, o investidor também gosta disso, e é por isso que Marfrig vem subindo muito mais forte, com destaque da maior alta nessa terça-feira do Ibo Respa. E por que Minerva reage negativamente? Porque fica sempre aquela dúvida, será que Minerva realmente vai ter a leitura de sinergias dentro dessas operações? Qual vai ser o prazo? Porque sinergia é sempre uma dúvida, vamos ter milhões, centenas de milhões de reais, milhares de reais em sinergia, mas vai realmente acontecer? Qual vai ser o prazo? Isso vai se transformar em margem? E será que a Minerva não está focando, talvez, nos piores ativos? Não que sejam ruins, mas a gente sabe que esse mercado de intermediação, de spread que a gente chama, de proteína, ele é extremamente volátil. Você pode pegar um período muito bom, mais de 6%, 8%, 10%, ou pode pegar períodos muito ruins. O mercado de processado tende a ser, até por conta de marcas, enfim, ele tende a ser um mercado mais estável, mais previsível, pelo menos menos volátil. Então, essa é a discussão. E o Minerva também, além de ter expansão de receita, mas também não necessariamente vai ter expansão de margens, essa aqui é a dúvida, o Marfrig não. Porque você tira um business dentro de você que tem margens menores, automaticamente a sua média, a margem média, ela tende a aumentar. Então, a Marfrig perde receita, mas ela pode até ter expansão de margem, de rentabilidade. Então, o capital investido para o acionista de Marfrig, ele tende a ser melhor remunerado e para o Minerva fica essa dúvida. E o Minerva, consequentemente, sobe, não vai ficar horroroso, mas sobe também a sua alavancagem, sobe a sua dívida. Então, por vários motivos, o mercado já mostrando quem se deu bem nessa operação. Isso no curto prazo. No longo prazo, daqui a dois, três, cinco anos, a gente vai falar quem realmente se deu bem, quem fez essa melhor operação, quem soube executar melhor essa transição de ativos. Lembrando que é relativamente comum ter esses processos de fusões e aquisições dentro de todos os mercados, mas principalmente no mercado de proteínas. Quantas vezes a gente já não viu, vamos pegar o caso, o exemplo de Seara, que é uma marca que todo mundo conhece, todo mundo está no nosso dia a dia, mas já passou por duas, três mãos diferentes ao longo desses últimos 15 anos, enfim, já trocou diversas vezes. Vamos pegar o caso do Brasil Fuso hoje, também muito ligado. Marfri, quem poderia imaginar? Então, é relativamente comum essas transações. E lembrando, nesse momento, o lado positivo é também que Minerva vai ganhando escala e torna-se o segundo maior player desse segmento, especificamente no Brasil. Então, é importante também ter essa escala. Ficou dúvida em relação à Minerva e acho que não sobrou elogios, talvez, para Marfri. Marfri e o mercado vai dando benefício da dúvida, parabenizando Marfri e penalizando Minerva nessa terça-feira. O Saravai, você falou muito bem, o mercado já dá o tom do que achou, qual que é o saldo e qual que é a perspectiva. Num curto prazo, parece que a Minerva acabou sendo um pouco mais penalizada ali. Mas ela se torna aí o segundo maior frigorífico da América do Sul, segundo do Brasil e o primeiro lugar na América do Sul. Isso, se você colocar em perspectiva de longo prazo, e ainda mais pensando, comprou umas plantas, vai começar a operacionalizar, ou pelo menos incorporar essa operacionalização num momento em que o ciclo do gado está, num momento um pouco mais barato, daí, de repente, começa a operacionalizar isso e vende mais caro. Enfim, olhando nessa perspectiva, parece que fez um bom negócio. Eu vi alguns relatórios falando, está penalizado hoje, mas parece que foi bom para ambos, como diz o outro, estando bom para ambas as partes, o deal foi feito. Você que acompanha bastante Minerva, você consegue perceber esse olhar de longo prazo, mesmo com toda essa penalização de agora, olhando para o longo prazo, um negócio interessante, que aí, lógico, tem que fazer conta e tudo mais para saber, mas ok. Fazendo um resumo, vamos fazer esse resumo da transação, olhando hoje, fechamento de hoje. E aí, a gente vai estar lá na BMC, no portal bmcnews.com.br, por que a ação subiu, por que a ação caiu? Basicamente, porque a leitura é a Minerva, ou Minerva, como dizem, que é o frigorífico Minerva, enfim, a gente fala que é a companhia, Felipe, eu tenho essa discussão, mas não tem certo ou errado, basicamente o Minerva pagando caro por esses ativos. Então, essa é a leitura, quem se deu bem, porque foi um múltiplo bastante alto em relação à fotografia de hoje. Agora, é lógico, dentro do Minerva, esses ativos podem valer mais. O que o Minerva precisa aprovar é justamente isso. Na minha mão, eu posso ter ganho de sinergia. Lembrando que não é todo dia que você consegue comprar um monte de planta de uma vez só, você não consegue aumentar e se tornar, como o Felipe falou, o maior da América Latina da noite para o dia. Às vezes, você vai comprando plantas, abrindo, enfim, um processo de brownfield, greenfield, vai abrindo e crescendo ao longo do tempo. Pô, surgiu uma oportunidade de eu conseguir me tornar o maior do mundo? Pô, eu preciso ter escala. Vou ter escala no fornecedor, distribuidor, vou ter ganho de margem ao longo do tempo. Então, eu acho que o que não tem dúvida é que o Marfrig soube vender e vender bem e focar em processados, principalmente. Agora, onde fica a dúvida é no Minerva, que talvez esse sim vai precisar se provar que existem essas energias, que tem essa possibilidade que vai gerar valor por acionista. E como o Felipe falou, como a gente tem um cenário de curto prazo muito desafiador, você fala assim, pô, é melhor eu estar em processado no curto prazo ou ali na proteína, vamos dizer assim, in natura. O mercado está priorizando mais o processado e por isso que o Marfrig também vem reagindo positivamente. Então, é uma soma de fatores. Mas esse é o resumo da história. Marfrig soube vender bem, mas será que Minerva soube comprar bem? Então, não tem dúvida para a Marfrig. Existe, na nossa opinião, essa dúvida para a Minerva. O mercado vai penalizando as ações do Minerva hoje, particularmente. Então, essa é a leitura. Lógico que é bom para os dois, senão não teria também saído do negócio. Eles provavelmente têm uma equipe muito boa, especializada, extremamente qualificada para fazer essas contas e que faça sentido. Mas no curto prazo o mercado está dizendo que não. Foi muito bom para o Marfrig e talvez uma dúvida em relação ao Minerva, particularmente. Talvez que tenha pagado um pouco mais caro e traz dúvida em relação a toda essa possibilidade de geração de sinergia e outros pontos. Mas, com certeza, é um processo de expansão, de crescimento muito grande também no Minerva, nesse segmento. É até interessante, Sara Vale, que hoje o setor está dividido. Minerva e BRF caem. JBS e Marfrig sobem no pregão de hoje. JBS 0,7, nada perto dos 9% de Marfrig. E BRF também não cai nada perto dos 16% de Minerva, cai cerca de 4%. Olhando para o setor, Sara Vale, com todos esses desafios, só para a gente finalizar e amarrar setorialmente falando. Olhando para o setor, é essa a dinâmica que você falou, poxa, vai continuar tendo consolidação, vai continuar tendo negócios entre eles. E é por isso também que a gente vê muitas vezes a JBS olhando para fora, não necessariamente aqui dentro. Fala, é difícil incorporar tantas plantas assim de uma hora para outra. Talvez por isso o JBS, que já é uma grande empresa aqui dentro do Brasil, começou a olhar lá para fora e buscar uma consolidação mais global. Assim como qualquer portfólio, vamos dizer assim, não tem um certo e errado. Vai ter um período, até a história da Brasil Foods, se vocês não sabem, a Brasil Foods também já teve plantas de proteínas, enfim, fala, para que você vai ter plantas de proteínas? Não, porque eu uso no meu hambúrguer aqui e tal. Então, o que a gente chama de verticalizar. Será que precisa ser verticalizado? Ou será que eu posso ter uma concentração? Então, agora o recado, a moda do momento é, não, eu preciso concentrar. Ou eu faço processado ou eu faço aqui a proteína. Então, minerva, proteína, Marfrig vai caminhando para ser processado. Mas e a JBS? A JBS faz tudo, a JBS continua gigante em proteína, também continua gigante em processado. O que a JBS faz e soube fazer, vai continuar fazendo muito bem, é o que a gente faz como gestão de portfólio. Pessoal, precisa ter ativos descorrelacionados. Então, você tem um ativo no Brasil, você tem um ativo muito grande nos Estados Unidos. Os dois vão bem sempre? Não. Tem um momento que um pode estar indo bem, o outro está indo um pouco pior e vai fazendo esse balanço. Mas isso é importante fazer essa descorrelação de moedas, de mercados, não depender de Brasil. Então, isso a JBS tem feito muito bem. Então, esse é o recado. Até como você falou, quando a gente fala de próprio minerva, está falando de Brasil, está falando de outras plantas também na América Latina. Então, eu vejo os próximos passos dessas companhias, talvez começando a diversificar, voltando para a JBS. Ela soube diversificar também dentro das proteínas, das origens ou possibilidades das proteínas. mas esses frigoríficos também precisam diversificar o seu portfólio em geografias, países, moedas diferentes. Isso é importante ao longo da cadeia. Porque sempre lembra que apesar de não ser de fato a comode na cadeia inicial, é um spread, está no meio da cadeia, acaba sofrendo da mesma forma. Então, ciclos muito bons, nossa, todo mundo, a empresa tem que valer 10 vezes mais, pega um ciclo ruim, nossa, a empresa vai quebrar. E isso, não estou falando de 50 anos de cada ciclo, estou falando, às vezes, ciclos super curtinhos, de 3, 4 anos, muda muito rápido, pode mudar muito rápido. Isso é muito danoso para as companhias. Vídeo histórico de Brasil Foods, até de outras companhias. Então, até mesmo a Afriga. A Afriga até ontem, até antes dessa operação, estava extremamente alavancada, continua muito alavancada, mas agora com um nível um pouco mais confortável. Então, essa é a minha preocupação. As companhias precisam entender como um portfólio de produtos, portfólio de geografias, portfólio de moedas, portfólio até mesmo de proteínas diferentes. E que é o que a JBS fez e faz muito bem. Você olha para a Austrália, a JBS tem uma planta muito boa e numa outra proteína. Você olha para os Estados Unidos, a JBS está lá com uma planta muito boa e numa outra proteína. Enfim, aqui no Brasil tem uma marca muito forte em processados. Isso traz uma previsibilidade muito boa e é que eles fizeram, precisa reconhecer também, que conseguiram fazer isso ao longo de anos, de décadas. Mas também teve origem lá numa proteína específica, na JBS. Então, esse trabalho que a JBS fez ao longo de vários anos e décadas, eu acho que é a inspiração para as companhias do setor. Ou outras estão preferindo mais o inverso, Minerva, Marfiga, de focar em nichos específicos. Quem vai dizer se está certo ou errado chama-se o tempo. Eu ia falar o senhor tempo. O senhor tempo. Ele quem vai dizer quem foi o grande vencedor ou o vencedor, ou os vencedores, vai saber como que vai se sair. Saravale mudando, não de pato para ganso, mas de carne para minério de ferro, que você muito bem comentou na nossa abertura, que falou, não sei por onde começar, começamos por Marfiga e Minerva, e agora a gente traz um pouco dessa percepção a respeito do minério de ferro, que está tendo um movimento, chegou ali a 114 dólares a tonelada, retomando esse patamar, mais uma vez um pouco sustentado com alguns estímulos da China anunciados, ou pelo menos sinalizados, durante a madrugada. E esse, talvez, certo otimismo trouxe essa perspectiva para a Vale também. Claro que está muito relacionado a esses estímulos. Eu queria entender a visão para esse estímulo da China, que muita gente tem falado o seguinte, ainda não é o suficiente ou o necessário para fazer com que a China cresça o que diz que vai crescer, e, consequentemente, trazer o certo otimismo ou o otimismo necessário para dar aquela alavancada por aqui. Sua impressão, Sra. Vale, sobre esse cenário, sobre toda essa dinâmica? Bom, o que a gente está aguardando muito da China é uma série de investimentos, de estímulos, e olhando particularmente para a Vale, imagino que a Vale é uma... Nesse mercado, de certa forma, é um output, ou seja, é um resultado da demanda do crescimento da China. Ou seja, a gente corre atrás de acordo com o crescimento chinês, a precificação, o valuation da Vale. Até a gente discutiu muito aqui semana passada. Marco, quanto que a Vale gera de caixa dentro desse cenário? Dificilmente a gente teria que trabalhar com um cenário extremamente bearish, que a gente chama, extremamente pessimista com o preço de minério de ferro, para a Vale chegar no 0 a 0 em termos de free cash flow yield para 2024. Então, na minha opinião, ela vai gerar caixa de qualquer jeito. Um EBITDA menos capex também gera, acaba gerando dividendos. Só que o que acontece? Quanto mais a gente precificar que o minério de ferro vai estar ali perto, na média do ano que vem, perto de 100 dólares, a gente começa a encontrar pouco upside, pouco potencial de valorização. Agora, dias como hoje, sai alguma notícia que possa, vamos recuperar, temos preocupação com algumas empresas do setor de construção civil, não podemos deixá-las quebrar, vamos dar liquidez, vamos dar crédito para o setor, principalmente de construção civil, também outros demandantes, outros segmentos que demandam muito a parte siderúrgica, uma forma positiva, a gente tem a Vale gerando muito caixa. Então, como o Felipe falou, acima de 100, 110, 115, 120, o minério de ferro médio projetado para 2024, aí sim a gente tem um cenário de Vale gerando muito caixa, e isso trabalhando com o câmbio próximo de 5,05. Lembrando, pessoal, até uma informação interessante aqui para quem gosta de valuation. O valuation da Vale, o EBITDA, a geração de caixa da Vale, ele é muito mais sensível ao minério de ferro do que ao câmbio em si. Ordem de grandeza, quando a gente fala de câmbio, a gente está falando mais ou menos 10% de apreciação do real, destruiria, reduziria cerca de 5% do EBITDA, o caso do minério de ferro é muito mais sensível. Então, é importante, quando a gente tem notícias da vinda da China e que sustenta um patamar de minério superior a 100, 115 doses projetado para 2024, é um cenário ainda que a gente vê bastante upside. E é por isso que nesses dias, como hoje, a gente está vendo uma reação bastante positiva para a Vale, particularmente. Então, a gente precisa trabalhar, considerar que esse cenário, vamos ter novos estímulos e o minério de ferro acabou, é daqui para cima, daqui até o final do ano que vem. Essa é a expectativa, por isso que o mercado vai ficando um pouquinho mais otimista com o Vale, particularmente hoje. A gente falava, Sara Vale, um tempo atrás, sobre esse cenário ainda incerto de China, sobre, de repente, ali até aquela barreira, aquele suporte perto dos R$ 662 na ação de Vale. E aí, oscila, oscila, mais próximo ali desse patamar. Pensando, de repente, China promove mais estímulos, tem um crescimento, tem uma, pelo menos, algum tipo de sinalização de que pode chegar perto do crescimento estimado. A gente falou das revisões do PIB por várias casas, inclusive, que não chegam nos 5% do crescimento econômico. Mas, talvez, chegando próximo ali, chegando até mesmo no consenso, isso pode trazer mais ânimo, já que você falou, no valuation, mais é minério de ferro. Se a gente vê mais estímulo ou no estímulo, em alguma forma ali, o esperado pelo mercado, que o mercado espera que a China acelere com esses estímulos. Chegar perto do esperado, a gente pode ver uma movimentação um pouco mais contundente de Vale nesse sentido? O que você espera? Quem está comprando Vale nesse momento, chegou nesse patamar atual dessas últimas semanas, quem está comprando Vale nesse momento, acho que espera esse efeito duplo, esse efeito não só. Até quando a gente estava aqui, se faz memória, semana passada com o Pedro Galdi, a gente falou um pouco sobre isso. Não só o movimento de demanda maior, de produção maior, siderúrgica na China particularmente, mas também esse movimento de reestocagem da siderúrgica. A gente continua ainda com um patamar muito baixo, em determinadas siderúrgicas, num patamar historicamente muito baixo. Então, quando a gente fala de Vale, e o terceiro fator, quando a gente fala especificamente de Vale, é a qualidade, ou seja, o spread adicional que a Vale pode embutir em seus preços. Então, esses três fatores. Então, caso a gente comece a ver essa reestocagem, particularmente em algumas siderúrgicas chinesas, já vai ser suficiente talvez para sustentar um valuation melhor e uma precificação melhor daqui para o final do ano. Eu, particularmente, já estive muito mais otimista, porque eu preciso acreditar num crescimento, como o Felipe falou, muito mais forte da China e sustentar um preço de minério muito mais alto em 2024, particularmente, para ver um upside muito grande da Vale hoje. Vejo upside, sim. Vejo geração de caixa, sim. Vejo dividendo, sim. Mas isso num cenário muito mais conservador em termos de minério. Então, dias como hoje, nos ajudam talvez a acreditar que o piso está chegando, está chegando muito mais próximo. Mas em grande potencial de valorização, não. Teremos que ver novas notícias, revisões de crescimento, 5%, 5,5%, 6%, mais demanda, reestocagem das siderúrgicas, algo que a gente não viu ainda, essa demanda muito forte para concretizar um cenário mais forte, benigno para a minério de ferro e para a Vale, particularmente. Então, em resumo da ópera. Já estive mais otimista com China e com Vale, particularmente, mas ainda vejo um belíssimo ativo, gerador de caixa e gerador de dividendos para os próximos meses. Aqueles 90 e poucos reais que vimos no comecinho do ano, por hora, deixa para lá. É, tem que ser muito otimista. Tem ideia que o cheater quer acordar e falar, olha, não é 5, é 10 e dobramos a meta. Está certo. Só para a gente trazer a perspectiva aqui, hoje a Vale sobe 2,83, R$64,77, num movimento que está sustentando o ânimo do setor como um todo, esse movimento do minério que o Saravale trouxe. Gerdau subindo, Gerdau Metalúrgica, Companhia Siderúrgica Nacional, CSN Mineração, Usiminas, Companhia Brasileira de Alumínio, enfim, o setor de mineração e siderurgia como um todo, sobe no Ibovespa nessa terça-feira. A gente vai agora, então, para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta com mais notícias e o nosso entrevistado do dia, continue com a gente, a gente volta já já. BMC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro, no Brasil e no mundo, está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor a melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés que não tem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor. Você sempre vai encontrar na BMC News. Vortens. E.O.N. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br barra Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. O que impacta a economia e o mercado global? Aqui no BMC News, você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. Muito bem, estamos de volta aqui na programação BMC Market ao vivo, 3 horas e 2 minutos. Tem informação importante, saiu agora há pouco, o ministro Fernando Haddad falando sobre o orçamento. Ele que esteve reunido com o presidente Lula, com a ministra Simone Tebet e Sterdueck, também a respeito desse desenho do orçamento que precisa ser encaminhado ao Congresso até o dia 31 do mês de agosto para sinalizar os gastos públicos para o próximo ano. O ministro Fernando Haddad disse que o orçamento vai ser equilibrado, teria tempo de mudar, ainda daria tempo para mudar, que orçamento equilibrado significa que as receitas primárias são iguais às despesas e que o orçamento está pronto e está só fechando exposição e anexos, que o orçamento foi fechado com o Lula antes, inclusive, da viagem à África. Ou seja, não teria como mudar essa peça orçamentária em dois dias e justamente por isso hoje foi só um final de conversinha ali, só para alinhar algumas coisas, mas que a peça orçamentária já está pronta. A gente até lembra, antes da aprovação do arcabouço fiscal, existia toda aquela situação envolvendo um orçamento focado com toda a sinalização ali, respeitando o teto de gastos e outro respeitando o arcabouço fiscal, desenhos semelhantes, mas diferentes, para poder contemplar o que estaria em vigor na hora de encaminhar o orçamento. Mas, enfim, agora, com o arcabouço fiscal, o orçamento é o que vai ser apresentado. E para a gente discutir, para entender também os impactos dessa peça orçamentária, chamar aqui o Héctor Sanches, economista-chefe da Ativo Investimentos, já está aqui conosco. Héctor, sempre um prazer recebê-lo aqui na nossa programação. Muito boa tarde para você, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. É, Tori, o começo da conversa é orçamento, né, o ministro falando que já está fechado, que as despesas e as receitas são equivalentes, são equilibrados. A grande pergunta, e se você conseguir responder, adoraria saber, é... Será que vai vir equilibrado para ter o déficit zero proposto no ano que vem? Será que vai vir equilibrado com uma mudança nessa perspectiva, como já foi sinalizado por, inclusive, integrantes do governo? Como será que vem desenhado esse orçamento na sua opinião? Então, eu, infelizmente, não consigo responder a sua pergunta, né, porque eu, nas minhas contas, ainda faltam fontes de receitas, até mesmo para fechar o orçamento, né. Uma coisa é o ministro falar que a ANP, que é uma medida provisória, por exemplo, sobre os fundos exclusivos, que já está em vigor, ela conta no orçamento com determinado aporte. A outra coisa é a gente falar de um PL que ainda precisa de aprovação do Congresso para entrar em vigor. Contar com isso no orçamento seria relativamente imprudente. Fora isso, nós temos diversos outros poréns, né, associados a... Quais são as alíquotas de inflação, as perspectivas de crescimento que estarão nesse orçamento. Eu acho que é por aí que a conta do ministro que ele expôs, como você comentou, ela fecha no zero e a minha e a de outros agentes, outros economistas do mercado, infelizmente, não tem essa convergência. O Héctor, boa tarde. Acho que o principal tema hoje do mercado financeiro é em relação a essa MP. Primeiro, se você puder passar um pouco para a gente do que é ou do que são os próximos passos em termos de MP, não só em relação para o investidor, mas principalmente em relação em Brasília. Então, a gente tem o próximo passo, pode virar uma lei, tem aprovação, depende de como é que está a sinalização do Congresso, enfim, pode... Acho que a preocupação é o que pode ser alterado, quais são as expectativas, não só para o investidor, mas também, lógico, em termos de arrecadação. Então, primeiramente, a medida provisória, ela vai... Ela precisa ser votada em 60 dias e depois de 60 dias ela ganha uma promulgação e depois de 60 dias ela precisa ser cancelada. Se não for nesse período, ela simplesmente caduca. O problema é que a segunda metade dos 60 dias tranca a pauta do Congresso e isso é um problema grave, porque o Congresso fica paralisado. Por enquanto, a sinalização não é muito positiva, né? Primeiro, porque nós temos diversos agentes auto-interessados dentro do Congresso, né? E que podem fazer de tudo para minar esse processo de aprovação da medida provisória. Ela já está valendo, mas precisa, sim, ser chancelada. Em função dessa necessidade de se chancelar, de aprovação, diversos detentores desses fundos exclusivos vão aguardar para ver se ela vai caducar ou se vai ter alguma modificação a fim de não pagar mais do que deveria ter pago e deixar esse recurso rendendo. E, além disso, algumas forças do Congresso têm falado que a alíquota de 10% de antecipação e de 15% a 20% que será incidida ali sobre o rendimento, ela é uma alíquota demasiada. Estão falando que essa alíquota será no máximo de 6%. Ou seja, os agentes não têm um incentivo a antecipar esse pagamento, visto que ainda há uma divergência grande no que toca a alíquota. Então, assim, o que poderia vir de arrecadação a priori, já de imediato, em função da vigência da MP, pode mitigar um pouco na minha perspectiva. Fora isso, você tem uma tributação sobre rendimentos acumulados. O que denotaria que, o que fere o princípio da anterioridade, né? Então, fez-se um planejamento tributário contando com determinada regra e aí o governo modificou essa regra para o passado. Ou seja, é passível de judicialização. E a gente sabe que os proprietários de fundos exclusivos e tudo mais, eles não não pouparão recursos para conseguir reafirmar os seus direitos. Então, a chance de isso ganhar corpo e a arrecadação esperada ali, ao redor de 14 bilhões de fundos exclusivos, mais três de offshore para o ano que vem, ela pode se frustrar marginalmente. Um último aspecto, Sara, que eu, Sara Vale, que se você me permite comentar, é o aspecto fiscal. 2024, pode até contar com esses, vamos chutar alto, 20 bilhões de recursos. Entretanto, como a gente está falando de uma cobrança sobre rendimentos acumulados e uma nova organização tributária desses fundos, trata-se de um, quase um recurso an off. Nós temos um pulso de 20 bilhões e de maneira recorrente para melhorar a arrecadação de 25, 26, pensando exclusivamente em fiscal. Não vai ser da mesma magnitude, muito provavelmente vai orbitar ao redor de 5 a 10 bilhões de reais. Não trazendo uma sustentabilidade fiscal, que é isso que a gente precisa, uma mudança no crescimento do endividamento da nação. Ettore, e aí, o governo fica buscando novos recursos, novas fontes de arrecadação e você traz essa informação. E, claro, que é muito também disseminado no mercado que seria agora e mesmo esse número talvez não chegue a esse que você citou. Muita gente já fala, olha, o que o governo está projetando em vários aspectos acabam não sendo suficientes, seja na taxação dos fundos, seja no CARF, seja, enfim, várias formas de arrecadação do governo acabam não sendo suficientes. E aí, o governo vai encontrar novas formas? Esse é o receio que o mercado acaba tendo, que o governo busque novas fontes de arrecadação e aí acabe ficando algo talvez insustentável? O que eu acho com devido respeito? Em outros momentos, o governo do PT já trabalhou com indicadores dilatados. Então, fazia-se o orçamento com, por exemplo, uma perspectiva de crescimento do PIB de 3,5%. E o mercado está falando, olha, o foco está em 2,3%, aqui na ativa a gente tem 2,2%, até alguns agentes estão mais otimistas, falando em 2,5%, 2,8%, até 3%. A hora que você está falando em um indicador de 3,5%, é um sobreaquecimento da atividade. É evidente que a fazenda pode ter a estimativa que bem entender, só que isso faz com que haja um descolamento da perspectiva sobre a atividade, incrementando as fontes de receita e fazendo com que o orçamento fique fora da realidade enxergada pelos demais agentes. O mesmo pode servir para a inflação, se a inflação vier marginalmente mais dilatada, também há um incremento de receita e isso pode estar ajudando a compor essa meta que o ministro está enxergando de que será cumprida, de que o déficit será zerado, ou pelo menos nós teremos o resultado equilibrado. Eu acho que vem mais por aí do que algum coelho da cartola vir nesse orçamento que serão taxados, não sei, vai ressurgir a CPMF. Não acho que virá algo nessa linha de surpresa, até porque o ministro Haddad tem prezado pela comunicação, pela transparência, tem dito os passos, tudo o que ele disse para acreditar ou não, questiona-se se ele vai conseguir cumprir ou não, mas tudo o que ele disse, ele trouxe à mesa de verdade. Então, o arcabouço, ele falou, olha, nós temos um arcabouço assim, assim, assado, veio para a mesa, a reforma tributária que é no primeiro trimestre, no primeiro semestre foi, vamos colocar no Senado o segundo semestre de reforma tributária, então ele vem prezando pela transparência, agora, se vai conseguir cumprir o que está contido no arcabouço, aí a gente tem uma dificuldade mais extrema de chegar a esse consenso, essa convergência para que a autoridade, para que o ministro Fernando Haddad tenha defendido aí. Héctor, falando de uma outra fonte de possível arrecadação em relação ao assunto do CARF, aí eu, Felipe, eu sempre falo que é a culpa dos economistas, aí eu, me excluo desse grupo, Héctor, mas a gente viu até por o que saiu na mídia, que o governo talvez estima, enfim, valores ali próximos de 50 bilhões de reais, só que algumas projeções de alguns outros economistas, casas, bancos, corretoras, estimam um valor de 10 bilhões de reais, então é uma pergunta dupla no sentido assim, será que o governo economistas pode realmente ter essa discrepância muito grande e se caso, vamos supor, aconteça, realmente meu número não era 50, era 10, e aí o que que fazer se realmente não aparecer essa fonte, esse recurso extra e adicional? Então, de fato, pode ter essa distinção de cálculo, por quê? Porque é algo que foge aos modelos econômicos, a gente está falando de, na verdade, a culpa seria dos advogados, viu Sara, não são os economistas, porque ali os advogados, eles têm uma divergência grande, os juízes e tudo mais, que vão decidir ali a respeito do CARF, sobre qual é o montante que está em avaliação e que daria a bola dividida para o governo. De fato, eu não, é um otimismo avaliar 50 bilhões de reais por ano, isso pode vir a estar contido no governo, mas isso não vai acabar influenciando tanto os indicadores. isso por quê? Porque o mercado ele começa a precificar conforme a realidade vai se impondo, então hoje, qual que é a realidade? A gente tem um governo que é bem ou mal auto-interessado numa convergência fiscal, e temos agentes do mercado que estão tentando precificar isso ao máximo a fim de encontrar a realidade. E aí o mercado vai dando o voto de confiança conforme os eventos vão ocorrendo. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo do PIB que eu acho que fica muito claro. Eu aqui tenho 2,2 de PIB para 2023. A minha perspectiva é que o terceiro trimestre emboraque, o quarto trimestre não tenha tanta força. Conforme o tempo for passando, se nós tivermos surpresas sistemáticas com relação à atividade, com certeza o mercado vai dando o voto de confiança maior para aquela projeção que, de início, parecia exacerbadamente otimista. Então, vai ter que ir passo a passo mesmo que haja uma incredulidade com relação ao que se espera para o orçamento de 2024. Hétor, e basicamente esse último trecho que você comentou aqui aconteceu muito com os economistas com essa queda de juros. O Banco Central começou a sinalizar, depois deu meio e já sinalizou que vai dar mais meio, mas o mercado pedia 0,75 em algum momento ali. E ontem, a gente até transmitiu aqui o evento com o Campus Neto, ele falando a régua está alta para acelerar, principalmente com todo esse cenário mais global. A discussão que eu queria trazer contigo agora é justamente essa. Você citou muito a questão fiscal e parece que retornou ao diálogo, retornou à mesa de discussão essa situação do fiscal que tinha ficado um tanto quanto lateralizada, um pouco de lado ali nas últimas comunicações do Banco Central. Não saiu de vez, mas tinha ficado um pouco mais de lado. Esse aspecto fiscal pode pesar bastante e até mudar de repente Eu acho que sim. Sinceramente, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele tem dito a respeito da desencoragem gêmeas, quando ele fala a respeito da inflação e do fiscal também. Então, assim, pode vir a contribuir. Entretanto, eu acho que o Banco Central tem colocado de fato uma régua muito elevada para se acelerar. Não foram raras as vezes que eu estive aqui com vocês falando, olha, a inflação está desancorada, não tem por que o Banco Central começar um corte precoce, vamos deixar isso reancorar e uma parte relevante disso está associada ao fiscal. O próprio presidente do Banco Central, ele tem elencado três principais motivos para a desancoragem do boletim Focus. O primeiro associado ao fiscal, então, em se cumprindo o que foi dito, é muito provável que as expectativas de inflação tenham uma breve convergência. Um segundo aspecto que a autoridade tem citado em diversos eventos é a própria credibilidade da meta, do número. Alguns agentes não acreditam que essa meta de três que foi definida pelo CMM já para prazos mais dilatados consigam ficar por muito tempo e tem também uma certa preocupação do mercado com uma eventual leniência do BC com relação à inflação em função de uma composição de um board mais dovish, menos avesso à inflação e mais responsivo ao hiato do produto ou à atividade. Então, assim, acelerar, o fiscal ele conta a pergunta, voltando à pergunta, o fiscal ele conta? Evidentemente conta, evidentemente traz uma contribuição principalmente se tiver uma convergência. Agora, não é exclusividade, ele é fundamental mas não é suficiente, é necessário mas não suficiente. É preciso que a gente tenha sim o cumprimento das metas, o risco Brasil caia, o dólar se acomode, as expectativas de inflação convergem para a meta e tudo isso possa vir a contribuir para que a aceleração ocorra. Agora, uma coisa é muito relevante, não é de hoje que o próprio Comitê de Política Monetária tem dito que o ciclo, o tamanho do ciclo, a gente discute muito o ritmo, né? Mas o tamanho do ciclo de afrouxamento monetário depende também da convergência da inflação para prazos mais dilatados para a sua meta. Então, isso pode ser que limite esse 3,50 do boletim Focus, ele pode limitar o quanto a Selic vai cair. Para você ter uma ideia, aqui na Ativa, hoje nós projetamos que a Selic saiu do 3,75, foi a 3,25 e vai buscar 10,5% no final do ciclo. Antes, nós projetávamos 9 e nós fizemos essa gordura exatamente por conta da comunicação da autoridade. São 150 bips acima para buscar de fato essa convergência da inflação para a meta e reafirmar o compromisso da autoridade para com o regime de meta de inflação. Muito bom. Héctor, uma pergunta que é bastante subjetiva, mas o que pode ser de downside para esse cenário de meta fiscal? Eu vou dar um exemplo, você pode falar, pô, Sara, realmente você está muito preocupado, relaxa que está tudo sob controle. Mas hoje a gente teve notícia aqui de recriação ou criação de mais um novo ministério, enfim, esse tipo de preocupação, o que pode ser de downside? Você fala, pô, isso aqui não estava na minha conta, começam a ter preocupação, começam a surgir despesas extras, enfim, adicionais, principalmente para, como você está falando, em relação à meta fiscal particularmente. não, então a primeira pergunta que você fez, a primeira afirmação é não, você não está preocupado demais, é fruto sim de preocupação extrema os processos que vão sendo criados no executivo, principalmente após diversas declarações, não foram uma nem duas vezes que o presidente da república falou, olha, entre equilíbrio fiscal e gastar mais para suportar programa, investimento, eu vou gastar mais. Então, assim, é hora que a gente começa a colocar tudo no papel, existe um downside risk gigantesco para essa conta do fiscal, só que vai ser um tiro no pé, né, o esforço que o Haddad vem fazendo para construir credibilidade, comunicação, para finalmente entrar como um grande nome do PT que pode vir inclusive a substituir o presidente Lula já em 26 que não em 2030 numa eventual eleição no qual ele vem a assumir esse posto como já o fez e tentou fazer em 2018, acaba que você suicida o nome, você vai você comete o suicídio, você assassina porque é o seu próprio nome que está lá dentro. Então, assim, o downside risk é gigantesco, principalmente no que toca esses dispêndios não comportados. Vale comentar que a base ela está muito bem comportada, a gente vê um tweet da Glaze Hoffman, a gente vê uma declaração, uma entrevista do Lindenberg, mas a classe sindical, toda a base do PT, toda a base do Partido dos Trabalhadores, está muito bem acomodada. Muito em breve, ruídos surgirão para reajuste de salário, reajuste de servidor, já ocorreu um, pode vir mais, a regra do salário mínimo pode ser questionada para vir para cima, a reajuste de previdência, mais isenção, não só no avanço do dispêndio, mas também abrir mão de arrecadação, novos programas para a indústria, novos programas de isenção para IR, não custa lembrar que o presidente prometeu que teria a faixa de isenção até 5 mil reais, e ele pode vir a cumprir isso, então, todo o desenho e o mercado precifica essa assimetria para o lado preocupante, bem como você, exatamente por conta desse discurso que envolve o partido dos trabalhadores e toda a base que foi eleita para governar o país. Maravilha, Hétori, quero agradecer sua participação, obrigado mais uma vez, um abraço para você, até uma próxima, então. Maravilha, obrigado, até a próxima, gente. Valeu, tchau, tchau, isso aí, 3h26, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. BNC News, informação que gera valor. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business, entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país, eu sou o Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22h, aqui na BMC News. BMC News, informação que gera valor. VOLTEX E.ONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN Você que sempre teve vontade de entender o mundo dos investimentos, mas nunca soube como, eu tenho um recadinho pra você. Em parceria com a B3, a BMC News traz o BMC Quest. Serão ao todo 14 módulos que vão ajudar você a se tornar confiante para tomar as decisões na sua vida financeira, conquistar um futuro promissor e ter uma melhor relação com o seu dinheiro. Tudo isso em um só lugar com um time de especialistas de ponta. As ações listadas nas bolsas, os fundos de investimentos, fundos imobiliários. Embarque nessa jornada com a gente e você também. Saiba mais em bmcnews.com.br barra class ou escaneie o QR Code que está aparecendo na sua tela. Dividendos. Você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje. Dividendos nada mais são do que a distribuição de uma parcela dos lucros de uma empresa aos seus acionistas. Essa distribuição é feita de forma proporcional à quantidade de ações que cada investidor possui da companhia. Quanto maior a quantidade de ações o investidor tiver, maior será o valor dos dividendos a serem recebidos. Os dividendos são uma forma de remunerar os acionistas pelos investimentos feitos na empresa. As empresas podem escolher entre distribuir uma porcentagem dos lucros ou um valor fixo por ação. E essa decisão é tomada em Assembleia Geral de Acionistas. E vale lembrar que nem todas as empresas distribuem dividendos. E que o valor distribuído pode variar de empresa para empresa e ao longo do tempo dependendo da saúde financeira da companhia. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Muito bem. Estamos de volta aqui na nossa programação BMC Market ao vivo. 3 horas e 29 minutos. A gente segue acompanhando o desempenho do Ibovespa. Nessa terça-feira chegamos aos 118 mil novamente. 118 mil e 86 pontos. Uma alta de 0,82% para o Ibovespa. Quem sobe mais nesse momento? Marfrig com 9,06%. SLC Agrícola, CSN Mineração, CVC Santander. IRB sobe também. Raya Drogazil, TIM e Vale. Quem mais cai nesse momento? Minerva, 16,79%. Além de Grupo Pão de Açúcar, BRF, Pets, Arezzo. Entre outras companhias ligadas ao setor varejista. Sem contar também de algumas educacionais. E também Prio, ligada ao setor de petróleo. É interessante notar também o desempenho da Eletrobras. Eletrobras caindo agora. As duas ações, os dois papéis de Eletrobras. Elete 6 caindo 0,35 e Elete 3 caindo 0,93. O que está acontecendo com a Eletrobras? Agora há pouco, o próprio ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, ele esteve participando de uma audiência pública no Senado sobre o setor energético. E ele falou muito a respeito da Eletrobras. Falou sobre aquele evento, que ele chamou de evento. Aquele apagão que aconteceu há duas semanas. E trazendo algumas aspas aqui, algumas falas do ministro. Ele disse que a privatização do setor elétrico fez muito mal ao Brasil. que fizemos a opção equivocada, que o modelo de corporation não é incomum, mas não foi feito para setores estratégicos. O ministro disse que não acha correto um setor sensível ficar à mercê do setor privado. E sobre Eletrobras, diz que há uma certa discriminação com o poder público. É como se o setor público fosse incapaz de contribuir para a empresa da qual o poder público é dono. Então, falando ali a respeito da situação em que o governo reivindica mais participação, mais cadeiras no Conselho de Administração, atualmente tem apenas participação de 10%, mesmo tendo cerca de 40% dos papéis de Eletrobras. Aí, falando sobre o apagão, diz que prefere se referir ao ocorrido em agosto como um evento, não como um apagão. Que apagão passa a impressão de que temos o risco no suprimento energético e que, nesse momento, o suprimento de energia está, sim, garantido. Com R$ 56 bilhões investidos em transmissão, vamos garantir estabilidade na ligação norte e nordeste. E que não pode se admitir que norte e nordeste paguem conta mais cara. Diz que não tem insegurança energética no país, que não tem falta de suprimento, que esperava receber da ONS, do Operador Nacional do Sistema, uma posição objetiva, né? Que não vai deixar o Brasil chegar onde chegou há dois anos. Se precisar acionar a bandeira vermelha com antecedência, ou faremos. Palavras aí do ministro Alexandre Silveira. Queria repercutir um pouco com o Saravalli essas declarações. Ministro, falando bastante aí sobre Eletrobras, mais uma vez criticando a privatização da Eletrobras, e ainda falando que precisa, que o governo, como é que é, acerta discriminação com o poder público quando se trata de alguma interferência ou de alguma contribuição que o setor público possa fazer para a empresa. Saravalli, a gente já vê, né, sempre quando há algum tipo de privatização, alguma coisa, o governo acaba falando que poderia contribuir mais, poderia fazer mais, enfim, né, sempre tecendo alguma crítica aí ao processo que acabou desencadeando na privatização da Eletrobras lá atrás, né? Bom, a preocupação de, acho que todo brasileiro, e para quem está, lógico, nos assistindo aqui, focado mais em investimentos aqui na BMC News, é a gente voltar, né, de novo, vamos isolar aqui na madeira, como eu sempre faço, mas aquela MP no governo da Dilma em relação à MP579 do setor de energia, que procurou-se, né, acelerar o processo de redução dos custos de energia, todos eles, os objetivos ali eram todos eles compreensíveis, né, mas é um processo muito atrapalhado, muito apressado, sem debate. O que acabou acontecendo? Trouxe um malefício duplo, né, um malefício tanto para as pessoas, para todos os brasileiros, né, porque teve sim, no final das contas, acabou impactando o preço final e acabou atrapalhando completamente o setor, tem empresa que é impactada até hoje. Então, todas essas discussões, né, pô, se tem uma crítica em relação à privatização da Eletrobras, pô, vamos discutir, trazer a sociedade, as empresas, né, órgãos reguladores, entender o que pode ser feito, mas o que não pode ser feito é trazer uma preocupação adicional, olhar para você que é investidor de Bolsa, o que aconteceu com a Eletrobras desde a privatização que as ações só caíram, né, ou vem com desempenho negativo do preço que foi feito até esse momento. A expectativa em relação, justamente, à governança da companhia. Agora, falar que o processo, também a gente não pode colocar a culpa, pelo menos essa é a minha percepção, o apagão que a gente teve alguns dias atrás, foi um caso muito atípico, a gente tem que parabenizar, a gente tem um sistema nacional muito integrado, muito respeitado, muito seguro, né, e ali talvez algum fato muito isolado, que não se repete, que não vai se repetir, mas, lógico, é importante ter ali as contingências, as suas redundanças, para que não ocorra de novo. Não tem nada a ver, na minha opinião, quase zero a relação com o processo de privatização da Eletrobras. Então, começa a misturar assuntos completamente diferentes, né, lógico que o processo de privatização da Eletrobras é possível e é passivo de críticas, sim, né, mas também qualquer preocupação em relação a mudanças radicais pode trazer um impacto negativo para os acionistas, um impacto negativo também para toda a população. Então, muito cuidado com mudanças radicais, né, seja qualquer movimento, né, que eu digo movimento de entrada, movimento de saída, essa é a minha preocupação. Então, quem lembra muito bem ali, ficou muito em dúvida, ficou muito sem saber em relação àquela MP naquele momento, até hoje a gente tem impactos e os impactos, todos eles foram negativos, seja para os acionistas, para os acionistas, seja para a população. Então, essa é a minha preocupação e as ações vêm sofrendo por conta disso. Poderiam já estar em um novo patamar, um patamar muito maior, começa a ter uma unanimidade que a taxa interna de retorno da Eletrobras é extremamente o potencial, né, ou seja, está muito descontado ainda dos ativos, né, tem um ativo muito bom, mas por que que não precifica? Por que que não sobe mais, né, essa percepção de risco nos ativos da Eletrobras? Então, essa é a leitura, né. Esperamos que a gente consiga saber conviver com fatores técnicos, né, do setor e fatores também do mercado de capitais e o próprio processo de privatização, né, mas essa é a preocupação em relação ao investidor, né, que não tenhamos novas MPs, né, lá do setor de energia que aconteceu no governo Dilma. De novo, não é nada particular o governo Dilma, né, que realmente a CMP foi muito desastrosa essa decisão e seus efeitos também, suas consequências que a gente sente até hoje. Acaba que muita gente fala sobre os ruídos, né, Sara Vale, talvez uma fala dessa ou até mesmo a reiterada fala sobre a privatização acabe sendo um ruído porque o Congresso já se manifestou, né, o próprio Arthur Lira, o próprio Rodrigo Pacheco já falou que o que foi privatizado continua privatizado, não vai colocar em pauta nenhum tipo de reversão e que talvez uma judicialização seja por participação do Conselho e isso aí segue os trâmites legais, normais, naturais, que pode até ser uma reivindicação do governo, né, legítimo, que vá buscar os direitos, o que acaba não afetando especificamente a companhia, né, seria um ruído ali que acaba tendo um impacto ou outro ao longo dos pregões, mas no fim das contas o que a empresa entrega, o que a empresa traz de resultado e como você muito bem falou a taxa interna de retorno interessante, isso é o que vai acabar falando ao longo dos tempos, né, Sara Vale. É, e até ontem a gente acabou não comentando aqui a polêmica do dia, né, da sexta-feira, que acho que tem um paralelo em relação a esse dia, pô, por que o governo quer ter uma participação no Conselho, né, será que tem alguma pessoa do governo, que acho que pode ser importante, né, tem alguém da agência reguladora que pode ser um conselheiro, não só conselheiro de administração, mas o conselheiro do Eletrobras participativamente, eu digo a polêmica do final de semana e dessa segunda-feira, em relação a uma outra empresa bem menor, né, podemos dizer até que é uma Midi Small Cap, que é a Tupi, mas é uma empresa listada, uma empresa que tem milhares de acionistas, mas tem um acionista também em BNDES, BNDES Participações, que indica, né, vamos dizer assim, né, que de certa forma tem seu conselheiro, seu representante no Conselho de Administração. E foram dois nomes, né, bem explícitos ali, bem ligados ao governo e foram indicados, e foram eleitos para essa companhia, tá. De novo, não é pelo nome em si, não é pela Tupi, não é por esse governo em si, mas a gente também tem que entender que um conselho de administração são pouquíssimos nomes, estamos falando de cinco, sete, nove nomes, pessoas que vão representar aquela companhia, vão tomar as melhores decisões para todos os acionistas. Não vou tomar uma decisão, ó, vou tomar uma decisão, eu sou acionista e sou governo. Então, vou tomar uma decisão aqui que vai prejudicar a minoritária, mas o governo vai seguir. Não, um conselheiro, ele tem que tomar uma decisão, tem que ser, primeiro, a melhor pessoa mais qualificada do país para aquele cargo. São cinco pessoas, sete pessoas. Então, a gente tem que ter um conselho, né, diferente, com várias pessoas, que se somam com habilidades diferentes, mas a melhor pessoa mais qualificada para aquele cargo. Pô, fica a dúvida, será que essas duas pessoas indicadas pelo BNES, são as melhores pessoas, mais bem preparadas, mais indicadas, com o melhor, pode ter um currículo espetacular, mas talvez para uma outra área, né? Então, por exemplo, o Ministério da Educação, pode ser para o Ministério da Educação. Mesma pessoa, não necessariamente vai ser a melhor pessoa para o Ministério de Minas e Energia, precisa de habilidades diferentes, conhecimentos diferentes, né, graduações diferentes, conhecimentos diferentes, assim que se faz uma sociedade. Então, será que são as pessoas mais indicadas, pô, por que o governo quer, talvez, ter maior participação na Eletrobras, né, e essa preocupação que fica, pô, e se tiver uma participação no Conselho da Eletrobras, quais serão os seus indicados, será que serão as pessoas mais bem preparadas, mais bem qualificadas para aquele cargo, né, não estou, não estou questionando a qualificação das pessoas, mas para aquele cargo especificamente. Então, ficou um ruído muito grande em relação à Tupi, né, durante o final de semana, no Conselho de Administração da Tupi, né, que também acho que transborda um pouco para as discussões que a gente está tendo em Eletrobras nesse momento, tá, então, é justamente isso. A gente precisa, lógico que representante, né, ou indicados, votos, direitos de voto de todos os acionistas, aí quem tem mais ações tem mais votos, né, acaba elegendo, indicando, né, de certa forma, não necessariamente representando, e acaba indicando e tendo ali duas cadeiras, três cadeiras, cinco cadeiras, mas é importante ser sempre, pô, ter essa classificação, essa qualificação da melhor pessoa possível para aquele cargo específico, essa tem sido o debate. E, de novo, eu acho que essa má precificação, esse desconto da Eletrobras em Bolsa tem lá seus motivos, né, e o Marcos Aravalho acho que é um exagero, né, prefiro ser otimista e acreditar que é um exagero. O mercado diz que não, fala assim, Marcos, você está errado e esse exagero existe, esse exagero precisa ser precificado nas suas ações, né, então, essa é a leitura. Tupi acho que ficou bem emblemático, não é uma empresa pública, consideravelmente pública, mas tem participações aí diretas e indiretas de órgãos, de certa forma, ligados ao governo e teve essas indicações de nomes, né, que realmente gerou muita dúvida. Espero que contribuam positivamente para a companhia, né, mas a percepção é, talvez não sejam as pessoas para aquele cargo específico, né, no Conselho de Administração de uma metalúrgica, né, a gente precisa ter realmente especialistas que possam somar para o Conselho de Administração daquela companhia específica, tá? Estou tentando fazer um paralelo aqui, nem todos conhecem Tupi, né, mas acho que todo mundo conhece Eletrobras no Brasil, né? E todo mundo, Sara Vale, conhece a Vale também, talvez essa movimentação que a gente viu, né, de uma possível questão de governança ou interferência ou exposição do governo em alguma empresa privada, isso pode também trazer algum tipo de apreensão e já trouxe, inclusive, quando a gente falava de uma tentativa de indicar o ex-ministro Guido Mântega na Vale, isso acabou não prosperando ou pelo menos não houve avanço nessa conversa, nessa sinalização, mas é algo que o investidor acaba interpretando de alguma forma talvez não muito boa, né, já que ontem a gente viu, poxa, Tupi teve um desempenho ruim, né, caiu mais ao longo do pregão, mas fechou em queda de quase 2%, hoje recuperou um pouquinho, mas nada que tenha sido algo perto do que perdeu, enfim, isso, essas movimentações, esses ruídos, né, de, poxa, tentar, entra na Tupi num conselho de administração que talvez não tenha uma interferência tão forte assim, mas está lá, entra numa Vale, entra em outra empresa, isso coloca uma certa cautela ou pulga atrás da orelha do investidor? Uma das formas que nós, analistas, fazemos análise e, consequentemente, uma recomendação de ativo é aquela análise que a gente chama relativa, né, vamos olhar para uma empresa parecida, né, que tem os mesmos ativos, mas num outro mercado, na Austrália, vamos olhar para outros mercados, né, e a gente sempre compara a Vale com outras empresas globais, né, que tem suas semelhanças, lógico, pode ter as suas diferenças, mas são empresas comparáveis, né, e a gente sempre fala assim, não, mas se a Vale tradear ao mesmo múltiplo de BHP, mesmo múltiplo de uma empresa internacional, deveria valer, só aí nessa brincadeira, deveria valer 30% mais, 20% mais, 50% mais, dependendo da sua avaliação, né, porque às vezes não dá para você comparar exatamente igual, né, mas o mercado, ele já precificou, a Vale não é uma empresa mundial, é uma empresa brasileira, ah, mas é uma empresa privada, é uma empresa de controle pulverizado, né, ah, mas o governo, o governo pode tentar se aproximar, pode tentar ter alguma aproximação, né, então o mercado ao longo do tempo já vai trazendo essa penalização, esse desconto do ativo, e aí nós analisamos e falamos assim, mas deveria reprecificar, deveria diminuir esse desconto, talvez esse desconto nunca diminua, né, eu não estou querendo dizer aqui subir o ativo, né, se valorizar, estou falando do desconto, dos múltiplos negociados em bolsa em relação a seus pares, né, a gente sempre compara, sempre vê desconto, alguns descontos maiores, né, Petrobras, Banco do Brasil, outros descontos menores, Navarra, que é uma empresa privada, mas o desconto existe, então sempre fica aquela leitura, né, de, pô, esse desconto, o marco existe, beleza, mas vai ter um motivo para reduzir esse desconto, ou para zerar esse desconto, talvez não existe, talvez o mercado não queira dar esse benefício da dúvida, então essa discussão que a gente tem em relação à Vale, essa percepção, e talvez nunca exista essa reprecificação desse múltiplo, de novo, não é a reprecificação no sentido de o ativo se valorizar, mas a reprecificação, pô, precisamos ter um desconto, é um pouco até a discussão que a gente teve aqui no primeiro semestre, não é para quem acompanha o marketing todo dia, dessa possibilidade da JBS se tornar uma empresa global e não mais nacional, ou seja, uma empresa listada lá fora e deixa de ser listada aqui, ah, por que o Inter fez isso, por que a XP fez isso, por que outras empresas fizeram isso? Na tentativa de ser vista por uma empresa global, e não mais uma empresa nacional, então beleza, se eu passo a ser uma empresa global, eu preciso ser precificado e comparado a empresas globais, e não ter o desconto excessivo como uma empresa nacional, então é um, não sei se existe essa palavra, Felipe, eu vou inventar agora, mas talvez um auto preconceito, eu acho que sim, síndrome de vira-lata, enfim, tem outras, mas é uma autocrítica, a gente sempre vai estar falando, pô, somos mais baratos, temos motivos para ser mais baratos, e talvez não temos motivos para reprecificar, para sermos comparados mais próximos à média mundial, então essa é uma preocupação que a gente tem, não é de hoje, desse governo, é do Brasil, faz parte do seu olho do Brasil, do mercado de capitais brasileiro. Sara Vale, mudando um pouco de assunto, e claro, pegando, a gente sempre pega os principais destaques, e tudo que está movimentando o mercado, hoje, a exemplo de ontem, a gente vê um ralinho interessante no setor bancário, e a discussão sobre, não o fim, não a extinção, mas apenas uma leve mudança no juros sobre capital próprio, acabou trazendo ânimo para o setor. Se o fim do JCP poderia trazer alguma consequência negativa para os bancos, essa possível leve alteração, já falou, opa, pode ser que o cenário não é tão ruim assim, os bancos estão desempenhando bem, e eu até comentava um pouco mais cedo sobre o desempenho, até no meio do pregão, ali perto do meio dia e tal, praticamente todos os bancos subiam 2%, Sara Vale, igualzinho, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas todos na faixa dos 2%. Agora, o Itaú já sobe 2%, o Bradesco sobe 1%, e o Banco do Brasil, só para eu trazer aqui, sobe 0,75%. Acabou equilibrando as coisas. O Santander subindo 3% agora, mais do que todos eles, inclusive. E aí, Sara Vale, o que podemos falar? Que a gente comentou bastante de banco recentemente, várias análises a respeito dos grandes bancos brasileiros, que estão na Bolsa. Queria entender se todos são, entre aspas, beneficiados da mesma forma, com essa possível alteração no JCP, se todos são penalizados da mesma forma. Todos são prejudicados. Qual a visão aí sobre o setor, com essa possível mudança, só essa sinalização, nada de martelo batido por enquanto? até para você que está chegando agora, não assistiu o segundo bloco, o bloco anterior, a gente estava aqui com o economista da Ativa, com a Etora, com o Etoli, e ele falando um pouquinho sobre a tributação aqui dos fundos exclusivos. Para ele, a leitura, a possibilidade, a discussão que a gente vai ter, num período à frente, é em relação à alíquota. A alíquota, eu digo vigente, enfim, quando for ser discutida. E para ele, pode ser discutida uma alíquota menor do que vem sendo trabalhada. Na minha leitura, a mesma interpretação em relação ao JCP. De novo, o JCP, se a gente pegar e fizer uma sensibilidade nos modelos de avaliação, Felipe, todos são prejudicados, sem exceção. todos vão ser, talvez, um mais, outros menos, por conta do próprio tamanho do banco, por conta da sua característica, destruição de dividendos, mas todos vão ser prejudicados. Todos eles utilizam esse recurso, já que é um recurso, de certa forma, um benefício fiscal para todas as companhias, mas os bancos se utilizam muito desse recurso. O que acho que pode acontecer, de novo, como você falou, não necessariamente ser extinto ou se ter um benefício diferente e, ao mesmo tempo que se questionava lá atrás, no governo anterior, em relação a uma contrapartida para todas as companhias, mas particularmente para os bancos. Então, havendo uma contrapartida, talvez em imposto de renda, enfim, a gente pode ter um equilíbrio para o valuation do banco. O acionista final pode ser prejudicado, que acho que é uma das grandes discussões, acho que pode ser prejudicado. Ou seja, vamos ter menos, entre aspas, menos lucro, menos dividendos. Mas não necessariamente o valuation da companhia, acho que é essa discussão em relação ao líquido e também uma possível contrapartida em algum momento que possa trazer não tão impacto, não tanto impacto para a variação, sobretudo dos bancos. Então, no primeiro momento, os analistas fizeram o seguinte, Marco, mas se amanhã acabar o JCP, Itaú, Brasil, Bradesco, vai ter 10%, 15%, 20% a menos de lucro. Isso é péssimo, mas, como o Felipe está falando, talvez não seja esse cenário, simplesmente arrancar, excluir, não existir mais o JCP. E segundo, se a gente vai ter alguma contrapartida para os bancos, para as companhias como um todo. Porque qual que é a preocupação, que eu acho que é super legítimo do lado do governo, particularmente, se arranca o JCP da noite para o dia, isso pode ter algum impacto na concessão de crédito, pelo volume de crédito e também nos spreads, ou seja, na taxa cobrada pelo banco. O banco também, ele não vai simplesmente aceitar, acabou o JCP, está bom, eu tenho menos lucro amanhã. Ele vai restringir o crédito e talvez, ele não vai falar isso publicamente, mas ele pode restringir o crédito e pode também afeitar os spreads. E isso traz uma penalização muito grande para a economia girar. Então, essa é a preocupação que o governo tem que ter. Então, tem que ter uma conversa muito boa com o Febraban, com todos os bancos, com muita calma. O JCP, de novo, prejudica todas as companhias que se utilizam, quase todas elas se utilizam, mas os bancos talvez seriam os principais prejudicados nesse possível cenário. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, acho que vai ser uma conversa de contrapartidas e seus efeitos no sistema financeiro como um todo. O que a gente não quer ver é a nossa, subiu o spread, o crédito ficou mais escasso por conta de um fim de um benefício fiscal do JCP particularmente. Então, essa discussão precisa ter muito, muito, muito com o setor para não se traduzir no que a gente chama uma externalidade, um impacto negativo para a economia como um todo. Então, acho que o mercado começando a falar o cenário pior qual que é? zero JCP. Talvez esse cenário esteja ficando um pouco mais distante e algo mais no meio do caminho. Até como o Hétero falou dos fundos exclusivos, uma alíquota que vai existir, mas não tão ruim como se se estasse discutindo hoje com a MP. Pois é, pinta o cenário pior, parece que pinta o cenário pior e aí depois a gente vê que o bicho não é tão feio quanto parece. Desculpa então, Fica à vontade. Aquele velho recado, você joga a expectativa lá para baixo, aí depois você vai melhorando. Não, não vai ser tão ruim assim, essa leitura às vezes de controlar as expectativas. Exatamente. Estamos na reta final, Marco Saravalli. E aí, considerações finais, eu sei que a semana promete e para um dia de agenda um tanto quanto esvaziada, até que a gente teve bastante coisa. e lembrando também que, como você falou, a princípio a agenda dessa semana começa amanhã, muito carregada e depois a gente tem quinta e sexta com mais indicadores. Mas a princípio, por mais que, até falei ontem com o discurso aqui do RCN que a gente acompanhou no evento da Warren, as medidas, é importante focar muito no lado que a gente vem falando muito disso, desancoragem, e principalmente na expectativa em relação à meta fiscal. É muito importante para a gente continuar vendo fechamento de curva, fechamento de prêmio, bolsa subindo, foco total no lado fiscal do Brasil. Então, muita atenção. E por mais que notícias ruins de arrecadação, a gente ninguém gosta, mas também é muita atenção na possibilidade de cumprir nossa meta fiscal em 2024, 2025. Então, essa leitura que a gente precisa ter no curto prazo, que foi muito discurso do RCN, tem sido sempre em relação a essa desancoragem no curto prazo. Mas essa semana a gente tem PIB, a gente tem Payroll nos Estados Unidos, enfim, temos muitas notícias para nortear nosso mercado de capitais aqui ao longo dos próximos meses. E claro, amanhã estaremos juntos para repercutir os principais dados, os principais destaques, né, Saravari? Com certeza. Abraço. e só não espero novos eventos corporativos para não dar mais fake nem a Minerva, né? Vamos ver se seguimos na tendência, né? E se não abre nenhuma oportunidade também no Minerva aqui no frigorífico que vem sofrendo aí nessa terça-feira. Veremos, Saravari, veremos. Abraço para você. Uma ótima tarde. Ótima tarde para você também que nos acompanhou até aqui no nosso BMC Marques. Sempre um prazer recebê-lo aqui no nosso programa e amanhã a gente volta a partir das duas e meia da tarde em todos os canais disponíveis, a gente que está na TV fechada, a gente que está no Profit da Nelógica, no canal do YouTube e claro, no nosso portal bmcnews.com.br. Você fica agora com o Closing, fechando o mercado, Carlo Caute e Isabela Tacá, que eu volto amanhã. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. B